Com vocês, Cristiano Santos! Alô, coitê! Cristiano Santos, o moreninho da sofrência, em nome de Darley Produções! Júlio Mix, o cara é estourado, meu irmão! Darley Produções! Alô, coitê! Vamos arrochar, vamos arrochar! O quarto escuro te faz lembrar O amor que eu tinha, sua traição fez ele acabar O quarto escuro você vai chorar Quando lembrar que o meu amor não vai mais te amar E meu abraço não vai te abraçar Se cuida, compra o lenço E toda vez que lembrar de mim Rio de lágrima estará escorrendo Se cuida, compra o lenço E toda vez que lembrar de mim Rio de lágrima estará escorrendo O quarto escuro te faz lembrar O amor que eu tinha, sua traição fez ele acabar O quarto escuro você vai chorar Quando lembrar de mim Quando lembrar de mim E meu abraço não vai te abraçar Se cuida, compra o lenço E toda vez que lembrar de mim Rio de lágrima estará escorrendo E se cuida, compra o lenço E toda vez que lembrar de mim E toda vez que lembrar de mim Rio de lágrima estará escorrendo Vem! Essa é a autoria de Itarney Produções Falou, Brian, amém! Aquele abraço é bom! E mais sucesso! Cristiano Santos, o moreninho da sofrença Em nome de Itarney Produções! Rocha mais uma, rocha mais uma, meu filho! Vamos, senhor! Oh, coração sofrido, Cris! Iluminação, Cleitinho Ronieri Meu parceiro aí, ô tô! Vamos juntos! Vamos cantar comigo assim! Seu jeitinho bem parceiro Difícil tornar o que é Mas Jesus é minha menina Mas pode ser minha mulher Como louco faço qualquer coisa Pra ganhar um beijo seu Me matando de desejo Você é o presente de Deus Orando na minha cabeça É dona do meu coração Quando penso em você Eu canto essa linda canção Quem sabe canta assim, B! Leribi, leribi Leribi, leribi Leribi Você é dona do meu corpo Você é dona de mim Leribi, leribi Leribi, leribi Leribi Você é dona do meu corpo Você é dona de mim Vamos beber Galera que tá em casa Rasta o sofá Vamos comer! Água, trem! Isso é Cristiano Santos Em nome de Isarro e Produções Secretaria de Comunicação Departamento de Cultura Isso é o jeitinho bem parceiro Difícil tornar o que é As vezes é minha menina Mas pode ser minha mulher Como louco faço qualquer coisa Pra ganhar um beijo seu Me matando de desejo Você é um presente de Deus Orando na minha cabeça É dona do meu coração Quando penso em você Eu canto essa linda canção Leribi, leribi Leribi, leribi Leribi Você é dona do meu corpo Você é dona de mim Leribi, leribi Leribi, leribi 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 Você é dona do meu corpo Você é dona de mim Leribi, leribi Vamos botar a galera pra comer água, vamos embora, vamos embora Em nome de Darley Produções, Cristiano Santos, o moreninho da sofrência Rasta, menino, vá! Oh, sofrência machucada Eu tô desenhando a nossa rota e acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando o clima entre você e eu Sei que seu coração não é policial, mas ele me prendeu E já que estou preso, deixa eu ser culpado Vou roubar um beijo seu Quero ser coordenado E no lugar das algemas usar a aliança com seu nome encravado Quero ser coordenado Sem direito apaga a fiança Eu juro te amar e morrer do seu lado Eu tô desenhando a nossa rota e acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando o clima entre você e eu Sei que seu coração não é policial, mas ele me prendeu E já que estou preso, deixa eu ser culpado Vou roubar um beijo seu Quero ser coordenado E no lugar das algemas usar a aliança com seu nome encravado Quero ser coordenado Sem direito apaga a fiança Eu juro te amar e morrer do seu lado Tchau, mamãe Rocha e mexe Devo nele na guitarra Tio Pascarinha no baixo Canário Filho na tecla, menino Tem mais uma, tem mais sucesso Chama a mazua, chama a mazua, vá! Bora, derramei Chega aí, meu filho, vá! Oh, coração! Chega, menino! Primeiramente guardo suas armas E aí me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo a conversa civilizada Sei que está esperando uma crítica Mas eu tô correndo desta briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um peixe do troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscasse, procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um peixe do troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscasse, procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Chama, menino, vai! Essa é pra machucar, essa é pra machucar, tem! Em nome de Darley Produções Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo a conversa civilizada Cê está esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem viz, mano Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um peixe do troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscasse, procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um peixe do troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscasse, procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Oh! Coisa machucada, trem! Oh, meu menino! Bazuca, bazuca, tem mais uma! É show, meu irmão, tem mais uma, é mais sucesso É show, meu irmão, tem mais uma, é mais sucesso É show, meu irmão, tem mais sucesso E tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sei coração Quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido 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 Essa é show, meu irmão, essa é toro, papai E tá vendo aí, ela já tá falando E tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas ou amigas pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Isso é Cristiano Santo, papai Tô bloqueado no teu celular As tuas lágrimas no seu coração E nele tem um aplicativo da saudade E toda noite enviam a solicitação O seu orgulho é uma peda de gelo Que se derrete com esse apego A gente é feito imã e metal E se atrai de um jeito natural Você vai recair e vai voltar pra mim E não adianta superar E o seu maior vício é me amar Você vai recair e vai voltar pra mim Sem cachaça tem os pés no peito E te viagar com meus beijos Tô bloqueado no teu celular As tuas lágrimas no seu coração E nele tem um aplicativo da saudade E toda noite enviam a solicitação O seu orgulho é uma peda de gelo Que se derrete com esse apego A gente é feito imã e metal E se atrai de um jeito natural Você vai recair e vai voltar pra mim E não adianta superar E o teu maior vício é me amar Você vai recair e vai voltar pra mim Vem cachaça tem o mesmo efeito E te viagar com meus beijos Vem cachaça tem o mesmo efeito A gente é feito imã e metal Que se derrete com meus beijos Chama, coração! Pra que brigar se a gente nunca larga mesmo? Pra que todo esse desespero? E você sabe que na hora H A gente faz as malas e tudo volta pro lugar Limpe esse rosto Engole o choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva da minha boca Você sabe que no final das contas Que o resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Nessa briga boba Você sabe que no final das contas Que o resultado é mais amor e menos roupa Pra que brigar se a gente nunca larga mesmo? Pra que todo esse desespero? E você sabe que na hora H A gente faz as malas e tudo volta pro lugar Limpe esse rosto Limpe esse rosto Engole o choro Apaga a luz e vem deitar O melhor que a gente faz é o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva da minha boca Você sabe que no final das contas Resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba Que o resultado é mais amor e menos roupa Secretaria de Comunicação, Departamento de Cultura Prefeitura Municipal de Conceição do Goité Prefeito Marcelo, Vice-Renato É estouro, papai Tem mais uma, tem mais sucesso aí Oh, coração sofrido Em nome de Darley Produções Com a saudade depois Seu carinho pela vida fora Antes que o fim Para entre nós dois Quero sua companhia Caminhando a mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe em alguma estação Quero flores e vidas Teu sorriso pra me iluminar A lágrima de despedida Não estarei por perto Pra enxugar Eu quero viver a vida Quero flores e vidas Polidas no jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores e vidas Polidas no jardim do amor Ele é o nosso amor Quero seu amor agora Com a saudade depois Seu carinho pela vida fora Antes que o fim Para entre nós dois Quero sua companhia Caminhando a mesma direção É certo que um certo dia Minha vida nos separe Em alguma estação Eu quero viver a vida Quero flores e vidas Polidas no jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores e vidas Quero flores e vidas Polidas no jardim do amor Ele é o nosso amor Meu parceiro Meu parceiro Theo Altazora Pois mal, tamo junto Temos sucesso Temos um aí Vamos embora Em nome de Darley Produções Chama menino Porque você foi me iludir Falando que ia voltar Me deixou aqui sozinho Comprei um assombraço pra gente tomar Eu vou te esperando aqui no bar Marco sete horas Já sou mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na foto Enfermei a tatuagem Conheci de longe Letícia Letícia Com você Com você Com a policia Porque você foi me iludir Falando que ia voltar Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinha Comprei um assombraço pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar Marco sete horas Já sou mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na foto Perdei a tatuagem Conheci de longe E Letícia Letícia Pra onde você vai Com aquele bota-ataque-sista Letícia Letícia Eu só saio do bar Com você Ou com a polícia Letícia Letícia Com aquele bota-ataque-sista Letícia Letícia Eu só saio do bar Com você Ou com a polícia Oh, coração Vamos aqui, mais um Em nome de Darle Produções Bora Galera, transmissão Do Armengo Tô de parabéns, gente Oh Esse é sucesso Meu parceiro Deu altas horas Bora Mas Me dá um tempo Pra pensar Eu vou me criar coragem Pra me arriscar Por favor, entenda O que eu tô passando Só tô pedindo um tempo Não tô recusando Faz um pix, coitê Mas o problema O problema não é você Eu tenho medo de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa E outra pessoa querer me usar Me dá um tempo pra pensar Eu vou enfriar Eu vou enfriar coragem Pra me arriscar Por favor, entenda Por favor, entenda O que eu tô passando Não tô pedindo um tempo Não tô recusando Não tô recusando E o problema não é você Eu tenho medo de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Oh coração Oh coração Hey Tem mais sucesso? Tem mais sucesso? Vamos embora! Sonorização! Você tá achando que vai Não vai me esquecer não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que Você não apagou Essa legenda que Falava de amor Escuta o seu coração Por favor Se não sou eu Vai ser quem O amor Seu Só você não percebeu Que só tem eu Se não sou eu Se não sou eu Vai ser quem O amor Seu Só você não percebeu Que só tem eu E volta pelo amor De Deus Você tá achando que vai Não vai me esquecer não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que Você não apagou Na legenda que Falava de amor Escuta o teu coração Por favor Se não sou eu Vai ser quem O amor Seu Só você não percebeu Que só tem eu Se não sou eu Vai ser quem O amor Seu Só você não percebeu Que só tem eu E volta pelo amor De Deus Prefeitura Municipal De Conceição do Coitê Prefeito Marcelo Vice Renato Vamos embora gente Mais um pique Coitê Eu ajudo pra sucesso Ei coração Mandar um beijão pra minha mãe Minhas irmãs que estão assistindo Um beijo Um beijo minha mãe Um beijo Fia Um beijo Cristiana Alô Marcelo Meu cunhado Aquilo abraço Alô Berg Vamos embora Ô nego Pancadão Tamo junto meu irmão Esse é show meu irmão Ela tá na casa dela E eu aqui Eu pensei pela hora Ela tá naquele dia Não pode sair A saudade dela Vai me destruir Um anda amanhã online Me mandou mensagem Disse amor A fome apertou Disse que tinha pedido Pelo aplicativo Que sobrou Eu fui entregador O motorbois do delivery Traiu eu E ela fiz de comida O motorbois também comeu E o motorbois do delivery Traiu eu E ela fiz de comida O motorbois também comeu E o motorbois do delivery Traiu eu E ela fiz de comida O motorbois também comeu E o motorbois do delivery Traiu eu E ela fiz de comida O motorbois também comeu Ela tá na casa dela e eu aqui Eu pensei pela hora, já deve tá indo dormir Ela tá naqueles dias, não pode sair A saudade dela vai me destruir Uma da manhã online me mandou mensagem de xambô A fome apertou, disse eu tinha pedido Pelo aplicativo que sobrou, eu fui entregador O motoboy do delivery traiu eu Ela pediu comigo, o motoboy também comeu E o motoboy do delivery traiu eu Ela pediu comigo, o motoboy também comeu E o motoboy do delivery traiu eu Ela pediu comigo, o motoboy também comeu Traiu eu Ela pediu comigo, o motoboy também comeu Tem mais um, tem mais um, tem mais um E você no balcão, facialmente alcoolizado Descansei o meu coração, apoiado ao concreto gelado A saudade não quer mais parar Eu tô aqui procurando socorro, vem aqui, me salvar Você é o HB20 2015 Completão com arco, dicionário e direção Perdoe esse homem triste Que te ama Me tira do balcão e me leva pra sua cama Você é o HB20 2015 Completão com arco, dicionário e direção Perdoe esse homem triste Que te ama Me tira do balcão e me leva pra sua cama Eu sei no balcão, parcialmente alcoolizado E distocei o meu coração, apoiado o concreto de lado Pedindo um pulgação, completa Me afogando no choro A saudade não quer mais parar Eu tô aqui, flora, socorro Venha aqui me salvar Você é o HB20 2015 Completão com arco, dicionário e direção Perdoe esse homem triste Que te ama Me tira do balcão e me leva pra sua cama Com seu HB20 2015 Completão com arco, dicionário e direção Perdoe esse homem triste Que te ama Me tira do balcão e me leva pra sua cama Me leva pra sua cama Abraço toda a galera lá em Rondonópolis Bato Grosso Assistindo a live de Cristiano Santos Alô Nebubi Alô Nebubi, alô Bel A galera do Egito aí Tamo junto Temos um aí Um sucesso, um sucesso Em nome de Darley Produções Alô Marcelo, meu cunhado Essa é pra você, meu irmão Alô Marcelo do Bato Aquele abraço Eu tive um amor Um amor tão bonito Daqueles que mata Com sabor de saudade O meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Me trata a dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor Hoje estou tão só Manda um abraço Para o meu amigo Zé E o filho do açougue popular Tamo junto, menino É só meu irmão E meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Me trata a dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só Chama coração Falou Sofia Lóri José Luiz Loureira Aquele beijo pra vocês Um abraço pro grupo Das coleguinhas Toda a galera das casas Popular e casul E parte da caixa Tamo junto Tem mais sucesso Tem mais sucesso Eu tenho uma semana que eu tô limpo de você E de olhar no teu esporte Não sei saudade Zero curtida Zero vontade de te ver E beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e passeio Um novo love com você Um novo love com você Eu já te superei Eu superei E não manda mensagem outra vez Senão recairei Eu já te superei Certeza eu superei Certeza eu superei Não manda mensagem outra vez Senão recairei Júlio Mendes Geração eletrônica Ação de qualidade Alô pedido Alô chumir Aquele abraço Levanta Só tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar no meu esporte Não sinto saudade Zero curtida Zero vontade de te ver E beijar sua boca e dormir E coxinha sem roupa e passeio Um novo love com você Um novo love com você Eu já te superei Certeza eu superei Não manda mensagem outra vez Senão recairei Eu já te superei Eu já te superei Certeza eu superei Não vou mandar mensagem outra vez Se não recairei Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Não vou mandar mensagem outra vez Senão recairei Eu já te superei Ela me ligou desesperada Dizendo que já tem mais de um mês que está atrasada E hoje acordo enjoada Não chora, isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer, também sou pra assumir Sei que sou novo, sou curtidor Mas troco tudo isso pelo amor de uma cordilha Se confirmar, boto meu paredão na ripa Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Qual parte eu seria se eu mandasse você abortar E não chora, isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer, também sou pra assumir Sei que sou novo, sou curtidor Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar, boto meu paredão na ripa Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Garanto que amor não vai faltar Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Qual parte eu seria se eu mandasse você abortar E não chora, isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer, também sou pra assumir Sei que sou novo, sou curtidor Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar, boto meu paredão na ripa Quem tá em casa joga com você, senhor Se der positivo eu caso com você E nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia aí, bebê Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Qual parte eu seria se eu mandasse você abortar Vamos embora Vamos embora Vamos embora Essa é de Darley Produções Essa é top, essa é show Vamos embora O quarto escuro te faz lembrar O amor que eu tinha O amor que eu tinha Sua traição fez ele acabar No quarto escuro No quarto escuro você vai chorar Quando lembrar E o meu amor não vai mais te amar E meu abraço não vai te abraçar Se cuida Se cuida compra o lenço E toda vez que lembrar de mim Rio de lágrima estará escorrendo E se cuida compra o lenço E toda vez que lembrar de mim Rio de lágrima estará escorrendo Rio de lágrima estará escorrendo Essa autoria das lembrações Prefeitura principal, conselho do Coitete Prefeito Marcelo Quando fechar os olhos Vai ouvir eu falar A minha voz na sua mente Vai ficar gravado Feito da tua gente E nunca sairei Se cuida, compra o lenço E toda vez que lembrar de mim Rio de lágrima estará escorrendo E se cuida, compra o lenço E toda vez que lembrar de mim Rio de lágrima estará escorrendo E aí, coração sonrado, meu irmão! Alô, Zé, Alô Tonha! Lá no Vila Verde, Alô Nego Pancadão! Seu jeitinho bem parceiro Difícil tornar o que é Às vezes é uma menina Mas pode ser minha mulher Como louco faço qualquer coisa Pra ganhar um beijo seu E matando de desejo Você é um presente de Deus Orando na minha cabeça É dona do meu coração Quando penso em você Eu canto essa linda canção Leribim, 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 você é dona do meu corpo Você é dona do meu coração 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 Amigo cultural Eu sou uma menina Mas pode ser minha mulher Mas pode ser minha mulher Como louco faço qualquer coisa Pra ganhar um coração Pra ganhar um beijo seu E matando de desejo Você é um presente de Deus Morando na minha cabeça Morando na minha cabeça É dona do meu coração Quando penso em você Eu canto essa linda canção Leribim, 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 você é dona do meu corpo Você é dona de mim Leribim, 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 você é dona do meu corpo 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 Isso é Cristiano Santos Em nome de Darlane Produções Prefeitura Municipal de Conceição do Coitê Prefeito Marcelo Alves Vem pra sua 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 Que voa Boa Lá no céu irá Boa 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 Lá no céu irá chegar Boa Boa Lá no céu irá chegar Boa Boa E lá no céu irá chegar Não consigo viver sem teu amor Não existe sabor da minha vida Sem um toque desse teu amor Não tive saída De amar, amar, sei que vou te amar Só teu amor supera tudo É como um pássaro que voa Voa livre sem sensar Voa, voa Voa livre como um pássaro Vai voando pro infinito E lá no céu irá chegar Voa, voa Voa livre como um pássaro Vai voando pro infinito E lá no céu irá chegar Chama 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 azul, chama azul Bonsoir, Bonsoir Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando o clima Entre você e eu Sei que seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que estou preso, deixei eu ser culpado Vou roubar um beijo seu Quero ser coordenado E no lugar das algemas Usar aliança com seu nome encravado Quero ser coordenado Sem direito, apaga a fiança Eu juro te amar e morrer do seu lado Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando o clima Entre você e eu Sei que seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que estou preso, deixei eu ser culpado Vou roubar um beijo seu Quero ser coordenado E no lugar das algemas Usar aliança com seu nome encravado Quero ser coordenado Sem direito, apaga a fiança Eu juro te amar e morrer do seu lado Eu juro te amar e morrer do seu coração não é policial Eu juro te amar e morrer do seu coração não é policial Eu juro te amar e morrer do seu coração não é policial Eu juro te amar e morrer do seu coração não é policial Eu juro te amar e morrer do seu coração não é policial Eu juro te amar e morrer do seu coração não é policial Eu juro te amar e morrer do seu coração não é policial Eu juro te amar e morrer do seu coração não é policial Eu juro te amar e morrer do seu coração não é policial Eu juro te amar e morrer do seu coração não é policial Eu juro te amar e morrer do seu coração não é policial Eu juro te amar e morrer do seu coração não é policial Eu juro te amar e morrer do seu coração não é policial Eu juro te amar e morrer do seu coração não é policial Eu juro te amar e morrer do seu coração não é policial Valeu, gente! Até a próxima, se Deus quiser! Obrigado, gente! Obrigado a todo mundo que tá assistindo Toda a galera que tá em casa Vamos levantar! Vamos pra cima, vamos, vamos pra cima Vamos pra cima, vamos, vamos pra cima Coitê Live Music levanta autoestima Artistas, vocal de sonhos e rima A cara da gente contente que brilha Entre nesse clima, nossa festa de família